Música Música Quando eu te chamei, com você eu falei, mas não quis me ouvir. Morri no agosto, pra te dar salvação, mas não quis saber de mim. Você me trocou e me rejeitou, e agora vai se dar mal. Acabou-se o tempo, chegou o momento, é o juízo final. Música 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 Música